E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, rapaziada, tomando aqui no World Isso mesmo com essa criatura de outro planeta que eu achei sensacional, rapaziada Tá de parabéns a Ubisoft que essa criatura é top, eu queria que viesse mais criaturas Mas vamos ver como é que vai ser a próxima atualização aí, acredito eu que deva vir daqui um mês, um mês e meio Então, conto com o apoio de todo mundo aí, ó, brotando aquele like, assistindo o vídeo até o final Quero ver, eu vou te botar assim, hashtag até o final, tuba, pra ajudar o tuba Então, outra coisa, mais tarde eu vou estar postando um vídeo, às 16 horas, tá? Exatamente às 16 horas, eu vou estar postando um jogo novo pro canal que eu tenho certeza que vocês vão curtir Então fica ligado aí, assiste o vídeo às 16 horas, beleza? Vambora aqui pra brincadeira aqui, rapaziada, o que que acontece? Eu vou deixar full Full velocidade, cara, olha aqui, quanto que eu tenho aqui? 5 milhões e 800 de ouro, vamos deixar ele full aqui, galera Ele full aqui, beleza, show Ih, gasta tudo, tudo, gasta tudo Tá rico, a gente é rico É jogando, galera, é jogando todo dia, pra você ficar top, galera, ó Ó, ó, velocidade máxima, isso aí, mordida, galera, mordida Gasta mordida aí, ó Boa, tá maneiro isso aí, tubinha, isso aí Vamos lá Boa Ih, moleque Isso aí, rapaziada Eu quero invadir o mar gelado, cara, vou invadir o mar gelado Agora eu vou fazer gameplay aqui Pulsar-se, mordida full Agora vamos no turbão Turbão boladão, ó Like, like, like Vamos lá, moleque Isso aí, ó Quero ver o bichão aí, galera Quero ver o bichão aí Outra coisa À noite, eu não sei se vai ser às 20 horas Ou às 19 horas Eu vou estar postando o terceiro vídeo do dia Que vai ser o segundo vídeo de Word Então, programação do dia, tá, rapaziada Vamos lá, vamos partir aqui Vamos lá Geladão, geladão Quero marcar geladão Isso aqui, ó Programação do dia Meio-dia Esse vídeo aqui, tá 16 horas O vídeo do jogo novo Isso aí O vídeo do jogo novo Tá, rapaziada Pega todo mundo aí Vídeo do jogo novo E às 20 ou 19 horas Vai ser um novo jogo aqui Tá, rapaziada Esse jogo aqui Eu vou tentar pegar o máximo de pérola Que a gente puder Eu quero ver se ele é bom mesmo Nas pérola ou não Tá, o poder dele Tá vendo aí, rapaziada O poder dele destrói Destrói o gelo, tá, rapaziada Destrói o gelo Vambora Vamos pegar tudo aí, tuba Pega tudo aí Pronto, like, rapaziada Porque o vídeo tá monstruoso, galera Tá, pica das galáxias É isso mesmo, tá Vambora Pega tudo aí Boa Pega as baleinhas aí Show É, rapaziada Explode, explode, explode Explode, explode 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 pra ficar louco, moleque Vai ficar louco Ha, ha, ha Moleque É, quem já viu Silvaco de cobra aí, rapaziada Deixa nos comentários Quem já viu Silvaco de cobra Isso aí Beleza, show Ó, explode, explode, explode Ah, que assim, rapaziada A gente explode mesmo, tá, galera A gente explode mesmo aqui, ó Passa pra cá, beleza Vamos lá Vamos ativar aqui o poderzinho aqui, ó Boa Isso aí, ativando o poderzinho do mal Pega aqui, ó A gente chega aqui no Submarino Cara, na moral Virou papel, galera Virou papel A brincadeira aqui, ó Tá surreal, tá Tem que respeitar Que esse monstro aqui Tá de outro planeta Beleza Tá de outro planeta Ele parece uma mosca, né, cara Parece uma mosca Family Parece uma mosquinha aí, ó Boa, show Vamos andando aí, ó Já tá pesado, galera Já tá pesadão, ó Tá pesadão Quero explodir aqui dentro Vamos explodir eles Vamos explodir eles Ah, moleque Volta, Tubinha Volta Volta Vamos lá Vamos pegar aqui o helicóptero Olha isso A gente pega o helicóptero Igual água, mano Igual água Destrói com ódio Ah, 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 ah Esses humanos muquirando, rapaziada Esses humanos safados É, moleque Aqui é o... Esqueceu o nome dele Esqueceu o nome dele, rapaziada Esqueceu o nome dele Mas vamos descendo aqui, tá, galera Vamos descendo aqui, beleza Show de bola Só no meio de um sapatinho E você tá querendo dinheiro, rapaziada Pra comprar esse monstrão aqui, ó Não se esquece Os dois primeiros links na descrição, valeu E é onde você vai conseguir comprar, tá, rapaziada Você vai conseguir comprar ele Baixando o Kawaii Baixando o TikTok, tá Eu tô assegurando que vale a pena, beleza Então, rapaziada Faça isso que eu tô explicando pra vocês, hein Baixa o Kawaii TikTok Utilizando o meu código Que vocês vão longe, tá, rapaziada Vão longe aí Chama na descrição Que eu vou explicar como que realmente funciona Pra vocês terem uma ideia aí, beleza Pega tudo aí, pega tudo aí Boa, chegamos aqui, ó Geminha pra gente 5 gemas Tá, 5 gemas Agora já ativou esse poder aqui, rapaziada Por quê? Esse poder aqui, ele ajuda, cara Você não precisa nem morder Você não precisa nem chegar perto Já destrói geral Já destrói geral aqui, ó Ó Geminha pra gente Geminha pra gente Eu aprendi o quê, galera? Pelo que eu pesquisei aqui Estive jogando aqui Que você não pode ficar muito tempo Com esse poder dele Tá Porque você fica pesado, beleza? Fica pesado Aí tu explode Pra não perder muita vida, tá, rapaziada Não perder muita vida E a parada aqui vai ser insana Ó, ó Tá vendo aí, ó A hora já vai aumentando Você vai destruindo tudo Tem direito aqui, ó Vamos pegar esses putos aqui, galera Vamos pegar esses putos aqui, ó Ó, ó, ó Ele vai sozinho aqui, ó, galera Ele vai sozinho aqui, ó Ó, ó, ó o estrago Ó o estrago que ele faz, ó Ó o estrago que ele faz Explode aí, explode Ó Ele não cai, galera Ele não cai A melhor invenção, cara A melhor invenção De uma criatura foi essa Na moral Tirou onda Ubisoft tirou onda Esse daqui Tá espetacular É o melhor de todos Na moral Pra mim É o melhor de todos Pra jogar, cara Que você só morre Se você ficar com fome mesmo Tá, rapaziada Olha isso Que doideira Iiii 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 O couro vai com mega Mega febre, galera Mega febre Mega febre com o poder do mal Aí o couro come Aí acabou a brincadeira Acabou a brincadeira Tá maneiro Eu prometi pra vocês Que eu ia trazer Batendo recorde, né, galera Batendo recorde Mas acabou que eu esqueci Eu esqueci Eu prometo as paradas E esqueço, rapaziada Ah, moleque Subimos de nível aí, ó Tive febre de ouro Tá maneiro Dez vezes aí, ó Pega tudo aí Tuba, pega tudo aí, ó Boa, garoto Boa Isso aí, rapaziada Vamos lá No fundo do poço No fundo do mar Se navio afundar daqui É o Titanic, tá, rapaziada Se vocês não sabem Que é o Titanic É Titanic Já fiz vídeo aí Falando aí, ó De que que aconteceu aqui Tá, rapaziada Já fiz vídeo aqui Explicando aí O que que aconteceu com ele Beleza Pega aí, ó Show Febrinha de ouro Pra ficar bonito Vambora Ativa o poderzão aí, ó Jugando todo mundo aqui Vamos entrar aqui Nesse setorzinho aqui Do mal Esse setor do mal Tá maneiro Vambora Tuba, vambora Pode, pode Moleque Cara, o bicho é do mais Na moral Papo 10 Curti Demais Demais A primeira impressão Que eu tive, rapaziada Não era das melhores, tá Falar a verdade pra vocês Não era das melhores Quando eu vi Aquelas gameplayzinhas lá Aquelas paradinhas lá Eu fiquei meio bolado Eu fiquei assim Pô, será que realmente é bom, galera? Será que realmente Esse monstrão é bom? Fiquei na dúvida, tá, rapaziada? Mas jogando com ele Eu vi que ele é do capiruto Ele é do capiruto, mano Ele é do capiruto Ele não é desse planeta Tem que respeitar Ele não é desse planeta Beleza, tá maneiro Vamos lá, vamos lá Passar pra cá Tuba, passar pra cá Ai, se salvou, né? Na verdade Ali, né? Beleza, show As vezes dá uma travada aqui, hein, galera Já que eu tô gravando no emulador As vezes dá uma travada aqui Vambora Eita, ferro Eu explodi ali, galera Falta uma letra só, galera Falta uma letra só Pra gente ficar gigante, tá, rapaziada? Vamos ver onde tá essa letra? Não, faltam duas Nem vou ver Faltam duas Nem vou ver, galera Nem vou ver Porque tá faltando duas Se não tivesse faltando duas Eu ia ver, tá, rapaziada? Mas tá faltando Se tivesse faltando uma Eu ia ver, né? Tô bugando, tô bugando, tô bugando Não se esquece de botar o like, rapaziada Deixa aí, ó Tô assistindo até agora É muita gema, cara É muita gema Eu falo pra vocês Vocês não acreditam em mim, cara Eu falo pra vocês É muita gema Que o bichão, cara, pega, cara Tá doido? Eu quero ver No vídeo das 20 horas Das 17 horas Aqui, aqui, aqui Ah, ele saiu, né? Ih, a gente Quantidade de gema Que a gente vai pegar, tá, rapaziada? Eu quero ver A quantidade de gema Que a gente vai pegar aqui Nossa brincadeira Vambora Sapeca aí, aí, aí Turma Sapeca aí, aí, aí Opa, opa, opa Febrinha de ouro Pra ficar bonito, moleque Febrinha de ouro Pra ficar bonito Vamos subir, tuba Vamos subir E aqui, ó Tá aí, vamos subindo aqui Pra cá Pra esquerdinha Pra passar aqui Nesse lado aqui, ó Mais geminha pra gente, tá, galera? Mais geminha pra gente Explode Toma, moleque Aí sim, rapaziada Aí sim Aí sim Galera Conto muito com o apoio de vocês aí Pro jogo novo, tá, rapaziada? Ó, subimos de nível aqui, hein? Ó, 14 gemas, tá, rapaziada? 14 gemas aí Quero muito, galera Quero muito com o apoio de vocês aí Com o jogo novo aí Que a gente vai tá trazendo junto com o Hang Tá, rapaziada? Vai tá trazendo junto com o Hang aí, ó Beleza, tá maneiro Cara, a gente pega muito fácil, né, cara? Pega muito fácil aqui Tá doido, mano? Tá doido? Pega aí geral aí, ó Sobe Sobe, tuba Sobe Tá por aqui, ó Vai por aqui, beleza Tá maneiro Explode, explode O bom que quando tu explode Ele é diferente do Daquela explosão lá do Esqueci o nome, cara Ele fica parado, né? Esse aqui não Esse aqui você vai embora Você vai embora Então eu achei que ele tem uma mistura de vários De várias criaturas aí E ficou assim Apelão demais Ficou assim Apelaço Apelaço Vamos lá, rapaziada Mega febre Acabando essa mega febre aqui A gente encerra o nosso vídeo Aí a gente vê como é que ficou lá a brincadeira Tá, rapaziada? A gente encerra como é que ficou a nossa brincadeira lá Porque a parada aqui tá como? O bichão tá como? Insano Insano, moleque Insano E ele busca todo mundo, galera Ele busca todo mundo Ele busca É megalodonte Ele busca Pô, tá na hora de eles colocarem as criaturas novas aqui Tá na hora de mudar o mapa Tem que inovar aqui, galera Tem que inovar Não é só trazer criatura não, hein É só trazer criatura não Tá, rapaziada? Então vamos lá ver como é que ficou essa brincadeira aqui Quatorze gemas Isso mesmo Quatorze gemitas, galera Quatorze gemitas Olha aí, ó Trinta e um milhões de pontos, tá? Nível onze agora Nível doze Vamos ver, ó Ó, ó Juntos Treze Será que chegou não? Parou não Acho que parou ali, galera Quantidade de ouro ali, ó Vinte mil de ouro, tá? Podia ter aquela paradinha pra gente duplicar, né? Podia ter, mas não tem, tá? Bota aquele lá que aí eu tomo junto Um abração Ui